olá galerinha do canal francês sertão nordestino nos vídeo aqui de pega e solta com armadilha arapuca a bichona armada aí só no jeito e vamos ver se pega alguma coisa aí né esse lugar é bom acho que vai pegar assim é pessoal você que não é inscrito se inscreva no canal você que inscrito meu forte abraço desabençou meu muito obrigado assiste os vídeos continue conosco dessa força pra esse sertanejo pra esse nordestino sonhador tô precisando alcançar as horas canal não é monetizado me ajude aí galera e aqui neste vídeo pega e solta é isso aí vamos que vamos olá galerinha do canal francês sertão nordestino forte abraço voltamos aqui a armadilha na arapuca pra ver se a gente pegou mais uma mais um pássaro aí mais um animalzinho galerinha e mais uma vez eu quero mandar o meu abraço meu alô para todos vocês que estão assistindo nos ajudando vocês que estão se inscrevendo ó um forte abraço deus abençoe que o papai do céu continue abençoando cada um de vocês tá bom é isso aí vou virar aqui a câmera e vamos lá na arapuca galerinha é tem um óleo tá caída olha se você vai ver aqui ó e ali ela tá caída e me parece que é um cabeça vermelho um cabeça vermelho vermelha é vamos lá vamos lá vamos lá tá galerinha tá dando certo aqui rapaz é realmente é um cabeça vermelho cabeça vermelho como a gente conhece aqui deixa eu aproximar para você ver ó a bichão te peguei ó lindo show de bola viu é um cabeça vermelho é como chama cardeal do nordeste olha que legal olha só galerinha tiramos ele da armadilha essa armadilha ela é infalível ela é fenomenal araboca olha quem tá aqui na minha mão famoso cardeal do nordeste cara e esse é bonito ó é lindo todo vermelhão peraí ó todo vermelhão é que eu não posso abrir a mão aqui ó vocês e ó ele é lindo é um jovem é um garotão aqui ó saudável muito bonito ele viu show de bola então galerinha você que gosta de pega e solta né de ver as aves é já daí o seu like curte para nos ajudar você que não é inscrito se inscreva no canal dessa força para nós nós estamos nessa luta aí tá bom o canal não é monetizado nos ajude aí assistindo é pra que deus abençoe ea gente consiga monetizar o nosso canal eu tô feliz demais cara eu peguei esse lindo exemplar aqui velho show de bola lindo lindo menino temos passarinho aqui um sabiá do campo bem que vi um cibito por aí é mas o importante é ele aqui ó cabeça vermelho galo de campina cardeal do nordeste é lindo cara ele é lindo só pra cima aqui você vê lindo 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 ele é simplesmente lindo 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 ó e veja só para esse cabeçona vermelha aí saudável lindo demais ele tá bom é vamos fazer a soltura porque aqui é apesar que eu acho lindo 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 mas mais lindo é ele solto né vamos fazer a soltura já vamos fazer a soltura já olha quem chegou aqui cara ó sofreu zão aí ó ó cara lindo sofreu aqui por quê por quê ele tá cantando ele tá agitado tá cantando e chamou a atenção do sofreu cara ó ó ó ó o sofreu zão aí cantando em cima da gente ó ó o outro pastor lindo mas tá bacana tá lindo o vídeo mas ó ó vai embora foi embora valeu 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 only sofreu ali cara ó ó no o casal sofreu e vai lindo sofreu cabeça vermelha gosta de andar assim galerinha formar forte abraço valeu e fui o